E dois carros, resultado de luta. O dia de semana de luta, o dia de 25, com o Provenciário de Premiação. Não é porque eles estavam aqui. Apleta Antônio Cosme. Apleta Antônio Cosme. Apleta Antônio Cosme. Apleta Antônio Cosme. Respiração. E a impreviação E ainda não me entendo Não pode ser a impreviação E a impreviação Agora, agora, eu sou liberta E a minha vida Agora, eu sou liberta E a minha vida Agora, eu sou liberta E a minha vida 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 Atenção! E que é o Bruno? E que é o Bruno?